Esther mora na Vila Agrotins e tem dois filhos que são usuários do transporte escolar. O ônibus passa na via que dá acesso à entrada da Agrotins. No local, não existe uma parada de ônibus e nem abrigo para os estudantes esperarem. Mas o que Esther reclama é das condições do próprio ônibus, que segundo ela, não é apropriado. Na minha opinião, eles deveriam ser novos, porque ônibus velho, caindo aos pedaços, quebrando janelas, com alunos dentro, não é adequado para carregar os nossos filhos. A mulher relata que há poucos dias uma janela do ônibus quebrou quando o filho dela tentou fechar para evitar a entrada de poeira. Poderia ter acontecido alguma coisa grave com isso, afinal de contas é vidro quebrado e é perigoso, se tratando de transporte de crianças. Por várias vezes o ônibus já quebrou e quando isso acontece, os alunos pegam outro ônibus que faz um percurso maior. Os ônibus vão lotados, os alunos, a maioria deles vão em pé, eles têm que fazer um percurso longo, indo para o Prata, que é lá naquele setor de chacras, Prata, longe. E o ônibus vem cheio de crianças, crianças em pé, as crianças têm que ser transportadas sentadas, pelo que eu sei. Aqui na Vila Agrotim são cerca de 30 estudantes que dependem do transporte escolar. Para chegar na escola às 7h30, que é quando começa a aula, eles saem daqui cedo. No caso dos filhos da Esther, os dois saem às 6h20 de casa. Mas um outro problema é que o ônibus não tem hora certa para passar. Na última terça-feira, os estudantes ficaram aqui até 15h para as 8h e o ônibus não passou. Cheguei atrasada no meu trabalho porque eu tive que levar meus filhos lá e isso é muito ruim, né? Porque às vezes a gente não tem condições de levar, né? E o transporte, faltando transporte, aí como faz? O aluno vai ficar em casa, perder prova, e aí? A mãe dos estudantes diz que já procurou ajuda, levando a reclamação à direção da escola. Mas ainda não houve nenhuma mudança. Eles também estão igual a gente, sem resposta da empresa, né? Eles contactam a empresa e eles vão dar uma resposta satisfatória para nós. E aí E aí E aí